Vamos começar hoje falando sobre a parada virtual de ontem, a parada gay virtual de ontem. Primeiro eu gostaria de perguntar a presidente da parada, o vice-presidente, enfim, ao assessor de imprensa, cadê o meu convite? Cadê o meu convite? Cadê o convite de Salete Campari? Cadê o convite de Silvete Montila? Cadê o convite de Paulette Pink? Cadê o convite de Divina Núbia? Cadê a homenagem a Miss Biá, que foi a primeira a botar tinta na cara e sair na rua e levar a coió de polícia pra hoje vocês estarem aí nessa associação vagabunda chamada Associação da Parada do Orgulho Gay de São Paulo? Fui eu que deitei no meio da Paulista pra aquela parada sair. Cadê o meu convite? Cadê o convite de Ciciguel? Cadê o convite de Esquadrão das Drags? Cadê o convite de Divina Loma? Não, não teve convite. Sabe por quê? Porque só interessou colocar meia dúzia de blogueiros que tem lá não sei quantos mil pessoas assistindo a eles. Colocaram só os blogueiros e nada. A militância, a verdadeira militância, que é aquela que a gente fez, que faz. Porque são quarenta e cinco anos dando a minha cara a tapa. Silvete e Montila são trinta e cinco anos dando a cara dela a tapa. Lá em pé naquele trio durante anos. Cadê o convite de Silvete e Montila? Onde é que foi parar o convite? Onde é que foi parar o nosso nome? Quem é que lembrou de fazer uma homenagem a qualquer uma de nós?